Eu não consigo não citar o Minhocão, porque eu frequento aqui desde pequeno, a minha bisavó morava aqui e era um cheiro de carro, de poluição. Então, tem essa pergunta, se você me fizer Lato Senso é o Minhocão. Se você me fizer essa pergunta estrito, é a casa da minha bisavó em frente ao Minhocão. Eu só desenvolvi todo o pensamento que eu tenho e todos os estudos que eu tive e todo um apoio social que eu tenho em relação a esse assunto, é porque eu vim morar aqui. Esse lugar está impregnado de memória e para mim a memória desse lugar inclui a janela. A importância de entender que na memória desse lugar está a paisagem da janela. Então, ver a cidade se transformando é como se eu mudasse os móveis de lugar. Eu posso não mexer em nada, mas todo dia esse lugar está diferente. E o Minhocão, como estrutura, essa memória que eu tenho dele de chegar aqui na casa da minha bisavó, ir na varanda e depois questionar a minha mãe desde pequeno. Mãe, por que a avó mora na beira de uma estrada? Por que aconteceu isso? E por que não pensaram antes em tudo o que ia acontecer? Questões que um jovem pergunta. E quando esse jovem se torna um homem, ele tenta responder essas perguntas e tenta transformar o que ele não concorda. Então, a minha melhor memória, se eu pensar no Minhocão, é ver ele se transformando. Há 16 anos, ele não existia ninguém andando no Minhocão. E hoje, a memória que eu tenho dele é ele cheio de gente. Eu já não lembro dele mais vazio. E eu andava nele vazio e eu não entendia, mas se eu buscar a minha memória, talvez para poetizar mais, ele está sempre cheio. Eu consigo, se eu fechar o meu olho e pensar na memória do Minhocão que eu tenho, é ele como parque, não ele como carro. E isso é muito legal. Porque eu já não tenho essa relação. Eu já entendi que uma hora vai acontecer, espero que seja breve. Mas é isso. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí